Tudo bem? Bom gente, se desculpem essa minha cara lavada e eu nem ia gravar esse vídeo da hora que eu vim fazer as letras então do aniversário do Lourenço eu achei que poderia ser interessante, que alguém talvez gostaria de saber como é que eu fiz e depois eu me perguntar pra explicar não é tão fácil, então achei mais fácil eu gravar pra vocês. Eu vou tentar só gravar assim e explicar mais ou menos porque eu tô sozinha e não tenho ninguém pra gravar pra mim, tá? Então eu não vou ter como eu segurar e fazer ao mesmo tempo Então eu vou mostrar pra vocês aqui o L que eu já fiz no EVA com glitter, tá? Vou mostrar aqui pra vocês Esse daqui foi o L que eu fiz no EVA, ó, é o EVA com glitter e ele é grandinho, tá? Eu não sei como é que eu faço vocês terem noção mas ele ficou grandinho. Pra eu pôr embaixo da coroa no dia do aniversário do Lourenço eu quero o nome todo dele então eu fiz o L e agora eu vou fazer as outras letras. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço Como são letras grandes, se fosse letra pequenininha vocês conseguiriam fazer o molde direto aqui no computador, ó, no notebook Desculpa eu tremer tanto, gente, que eu tô gravando com o celular, é bem improvisado esse vídeo mesmo Mas daqui, no caso, ó, eu já fiz o L, então agora eu escrevi ali o O, R, U, E, né, de Lourenço que não vai caber tudo na mesma linha Se é pequenininho, você copia aqui mesmo com uma folha, depois recorta e passa no EVA Como pra mim é grande, então eu coloquei aquele cabinho que liga na televisão e passei aqui, ó, daí a mesma letra, tá? A letra que eu usei, pra quem quiser saber, é essa daqui, ó Brock Script, no tamanho 300, tá? Daí aqui na televisão ele sai bem grande Eu colei o papel sulfite, como vocês podem ver, com fita ali, emendei E agora eu vou escrever, então, depois eu mostro pra vocês, porque eu não vou conseguir segurar e fazer ao mesmo tempo Então, gente, eu não vou conseguir segurar aqui pra vocês e mostrar Mas, no caso, você vai contornar a letra, eu tô com o lápis aqui E você contorna tudo, tá? Dessa maneira mesmo, depois eu mostro pra vocês, porque eu não vou conseguir segurar o celular e gravar O molde, eu tive, porque o nome do Lourenço é comprido, né, então eu tive que emendar mais um pedacinho de folha aqui pra poder terminar o O, tá? Mas ficou assim Agora eu vou recortar, tem que recortar certinho por fora e por dentro Pra depois passar pro EVA e na hora que eu tiver com ele recortadinho eu mostro pra vocês como é que ficou Então eu já cortei toda a letra no papel e ficou assim, ó Agora eu vou passar ela pro EVA com glitter Só lembrando, tá, gente? Eu não vou mostrar... eu passando eu vou mostrar depois de pronto pra vocês Porque como eu falei, eu não tenho ninguém pra segurar aqui o celular pra eu gravar Pra você passar, você tem que colocar ao contrário, tá? Você põe assim no EVA pra você desenhar Ele escrito ao contrário, pra na hora que você cortar ele ficar do lado certo Porque se você fizer deste lado, do lado certo e colocar no EVA Na hora que você passar no EVA com glitter que você virar ele vai ficar ao contrário Então já passa, desenha bem certinho em volta Mas desenha no EVA com ele assim, com a letra ao contrário, tá? Uma dica só pra vocês Já risquei aqui no EVA, como vocês podem ver Ao contrário, igual eu falei pra vocês Porque depois na hora que virar aqui pra parte do glitter ele vai ficar com a letra do lado certo E agora a mesma coisa, você só vai recortar por fora e por dentro E tá pronto e eu mostro pra vocês ele prontinho depois Eu peguei o molde aqui O molde, gente, pra parar aqui em cima pra eu conseguir riscar certinho Eu coloquei ele e coloquei uma fita, essa fita aqui, ó Por cima reto assim nele Pra segurar firme Daí eu risquei tudo Aí depois eu fui soltando a beiradinha pra ir riscando a parte onde ficou com a fita Onde não pegou a caneta Fui indo devagarzinho e ficou assim E deu super certo, tá? Então é isso Eu vou recortar e depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou Pessoal, eu terminei o nome Aqui é o L que eu já tinha mostrado pra vocês no começo do vídeo E ficou assim o restante do nome, ó Lorenzo Eu achei que ficou bem legal E esse daqui que eu vou usar no painel do aniversário dele É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Só foi uma dica Como eu falei, eu nem ia gravar Então me desculpe por ter ficado tremido E por ter mostrado assim que eu não consegui mostrar eu fazendo Como eu disse, eu tô sozinha aqui Não tinha ninguém pra filmar pra mim, tá? Então, mas era só mesmo pra dar uma dica De como foi que eu fiz esse nome Pro painel em EVA grande E eu espero que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau